Logo após o registro do assalto à distribuidora de bebidas situada na perimetral sudoeste, em diligências a polícia militar conseguiu prender estes dois rapazes, ambos com 18 anos de idade, suspeitos de serem os autores da tentativa de assalto. A dupla nega que tenha tentado roubar o estabelecimento e alega que teriam ido ao local para um acerto de contas. O cara mexeu com a minha mulher lá, o guri não tem nada a ver não, eu fui lá só para resolver a branca mesmo e levei o guri comigo aí, mas é isso aí mesmo. Deu o azar de levar a abordagem lá, mas todo mundo viu aí, nem um cacetete era nosso, só uma branca mesmo, é isso aí mesmo. Explica direito, o que foi que aconteceu? Alguém mexeu? Quem que mexeu com a sua mulher? É isso aí mesmo, o que o PM falou, é isso aí mesmo. Foi dono da distribuição? Não, não tem nada não, foi dono não, foi cliente lá mesmo lá. E é isso aí mesmo, o que o PM falou, é isso aí mesmo. Aí você foi lá armado para executar o que era? Não, foi armado para executar ninguém não, só para tirar satisfação, mas na hora que cheguei lá, cadê os homens? Não tinha nenhum, né? Só todo mundo fora e chamaram os PM, é isso aí mesmo. Não, sim, pergunta para os PM se pegou nós com dinheiro ou com alguma coisa lá da distribuidora, daí eu vou te dizer se eu fui assaltar alguma coisa. Quem vai assaltar com faca lá? Quem que está assaltando com faca aí? Rapaz, ele já está assaltando, é de metrã, que não vai meter assalto com faca. Pergunta lá se... Tem que assaltar com isso, alguém? Eu, eu tenho quando eu era de menor. Furto, assaltar? Não, eu tenho um homicídio, duas tentativas. Eu tenho um homicídio, duas tentativas. Eu tenho um homicídio, eu tenho um homicídio. Os suspeitos foram localizados caminhando próximo do clube ABB no Jardim Aurora. De acordo com a PM, eles ainda tentaram fugir da guarnição, mas acabaram detidos com a faca, que supostamente teria sido utilizada para a prática do crime, e essa barra de ferro, que segundo a proprietária da distribuidora, é usada para quebrar gelo. A dupla permanece detida na delegacia de polícia. A dupla permanece detida na delegacia de polícia. Eu, 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 estou, estou! E aí, eu... Eu, eu, tu... Obrigado.